Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Quem assistir à discussão deste Orçamento de Estado dirá que, com certeza, os partidos da nossa direita parlamentar se preocupam bastante com o Serviço Nacional de Saúde e com a defesa da saúde pública para os portugueses. Mas aquilo que já todos sabemos e que fomos constatando ao longo dos anos em que estes partidos foram Governo é que essa preocupação se cinge aos momentos em que são oposição. Infelizmente para todos nós, infelizmente para os portugueses, quando os partidos da nossa direita parlamentar são Governo, a saúde dos portugueses e a saúde pública fica sempre para segundo plano. Não foi isso que aconteceu e não é isso que tem acontecido ao longo dos últimos cinco anos de governação do Partido Socialista, com mais investimento público, com mais investimento nos profissionais de saúde e com uma reversão do caminho de desinvestimento que vinha a ser seguido pelo Governo, PSD e CDS. Ora, este investimento no Serviço Nacional de Saúde sente-se também no Distrito de Setúbal e, em particular, no Conselho de Setúbal. E para além daqueles que são os três centros de saúde que estão previstos ser construídos neste território, este Governo assumiu também como prioridade a ampliação do Hospital de São Bernardo. Esta é uma obra fundamental para o Conselho e para o Distrito de Setúbal, que consta da proposta de Orçamento de Estado para 2021 e que consta também do plano de investimentos para a área da saúde. E para que não fiquem dúvidas, o Partido Socialista não inviabilizará esta proposta, porque aquilo que queremos mesmo é que esta obra se faça, que o Hospital de São Bernardo seja, que a sua ampliação seja feita e que os utentes do Conselho de Setúbal e do Conselho de Limítimos possam aceder a esta obra que é tão importante nos seus cuidados de saúde. Obrigado.